Música Com a canga de madeira os bois carregam A carga do velho carro em seu pai vem Com a canga do meu destino carrego a vida E a vida carrego as dores que o mundo tem As dores vem dos meus sonhos despedaçados Na estrada esboracada que me ficou Onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do templo decalejou Todos temos nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia par No lama sal sem saída do coração Música Canga de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas deste serdão A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelo barranco Recordações se perderam nos variões Ficou o pó da saudade no cabeçalho Eu choro de mim e a mágoa dos seus cocôs Todos temos nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Música 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 Música